Tá me dando um sono de esperar esse motorista. Preciso ele falar que vai viajar. É ele? Vamos ver se ele tá vendo. Nada. Ah! Não, não é ele. Tem um bagulho lá atrás. Minha orelha é apontada. Agora a outra orelha também. Do lado do outro, vou ver. Do lado do outro. Eu quero viajar. Eu quero até me chamar de Marinho. Quando eu vim aqui na Guarda Marinha. Eu tenho um sono. Não sei se eu vou poder viajar. Porra. Um sonho de novo. Se eu posso viajar dormindo aqui. Acho que o Batimão fez. Vou sonhar com essa viagem. Soninho. E é o Lobo Malão. Vem em cima. Tô. É o Lobo Malão? Acho que é. Tô olhando aqui. Olha só. Se for ele, tu voar, hein. Legal. Olha aí, meu amor. Deixa eu ficar com a tela de você. Não. É um fantástico. Olha aí, ele chegou. Ele chegou. Claro que não vai. Ele vai pedir carro. Vai ter em cima do carro dele. Acho que ele vai ser o meu motorista de Uber. Cadê? Demora, hein. A viagem vai demorar. Acho que ele vai demorar muito. Vai chegar. Pera aí. Viu um barulho. Tem que dizer que ele marcou essa viagem. Fica por aqui. Fica aí, Estouro. Não sai bem lá. Tem alguma ameaça, Tiago? Pode deixar. Pode deixar. Vamos ver. Olha lá. Deixa o caminho. Vamos ver. A gente vai ver a cor e a ameaça a gente. Tá vendo aí embaixo, hein? A gente viu uma ameaça. Vamos ver a ameaça, hein? Tô esperando o motorista. A gente vai ver o motorista.